Vida, vida homem Vida, vida eu sembi Vida, vida eu sembi Vida, vida homem Mano que me viva a alegria Vida, vida ela e tem curso de um dia Vida, vida, meu dia Vida é a vontade Vida é ela Vida é sono e vaixão Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.